Olá, tudo bem? Tesouro Selic sai do coma, mas permanece no CTI, ou seja, precisa de atenção e continua merecendo cuidados especiais. Recentemente, o Tesouro Direto anunciou a redução da taxa da B3 de 0,25% ao ano para 0% nas operações do Tesouro Selic até R$ 10 mil a partir do dia 1º de agosto. Mais detalhes aqui, agora. Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, em empréstimos e financiamentos. Esta alteração que começa a partir do dia 1º de agosto vale apenas para as operações feitas no Tesouro Selic até o limite de R$ 10 mil. O que exceder a R$ 10 mil vai ser taxado normalmente, então até R$ 10 mil é zero. Imagina que você investiu R$ 15 mil, então você vai ser taxado apenas no que exceder os R$ 10 mil, no caso R$ 5 mil. Então até R$ 10 mil você vai estar isento e de R$ 10 mil a R$ 15 mil, que a diferença aí é R$ 5 mil, você vai pagar 0,25%. Nas demais operações do Tesouro Selic, nos demais títulos, continua tudo normal. Não mudou nada, somente nas operações do Tesouro Selic, tanto nas operações antigas, para você que já tem valor investido lá, quanto para as operações novas. Isso deve beneficiar aproximadamente 53% das pessoas que estão cadastradas como investidoras ativos atualmente no Tesouro Selic. Agora vamos tentar entender o que eu disse que o Tesouro Selic saiu do coma, mas continua no CTI. Vamos relembrar aqui a questão das taxas Selic. Quando a taxa Selic meta estava em 5% ao ano, pelas minhas contas, o Tesouro Selic rendia 75,92% da Selic no prazo de um ano. Tudo isso aqui eu estou comparando na base de um ano. Quando a taxa Selic meta caiu para 4,5%, a rentabilidade do Tesouro Selic caiu para 75,19% da Selic meta. Depois a taxa Selic meta caiu para 4,25% e então o Tesouro Selic passou a render 74,76% também da Selic meta. Veja que esse percentual aqui está só reduzindo. Quando a taxa Selic meta caiu para 3,75% ao ano, o Tesouro Selic passou a render 73,73% da Selic meta. Caiu mais um pouco. Depois, quando a taxa Selic meta caiu para 3% ao ano, o Tesouro Selic caiu para 71,54% da Selic meta. E atualmente, com a Selic meta em 2,25% ao ano, o Tesouro Selic está rendendo 67,88% da Selic meta, considerando o período de um ano. Veja que isso aqui é menos do que a poupança. A poupança, por lei, ela rende 70% da Selic meta. Então, nesse patamar aqui, o Tesouro Selic já está morto. Ele perde para a poupança, ele perde para a maioria dos investimentos de renda fixa. Perde até para a poupança, imagina os outros. Agora, na minha opinião, por que o Tesouro Direto resolveu fazer essa isenção? Porque a situação ia piorar mais ainda. Há uma previsão que na próxima reunião do Copom, agora no início de agosto, a Selic meta deve cair para 2% ao ano. Isso faria com que o Tesouro Selic rendesse apenas 66% da Selic meta, muito abaixo da poupança. Então, por isso que eu disse que o Tesouro Selic estava no coma. Agora eu vou mostrar por que ainda ele está no CTI e por que ainda ele vai precisar de cuidados, mesmo com essa alteração que acaba de ser anunciada. A partir do dia 1º de agosto, quem tiver R$ 10 mil, vai estar isento. Então, esse percentual aqui, 67,88% da Selic meta, o rendimento do Tesouro Selic, que eu calculei aqui, ele vai subir para 77,15% do CDI. Então, aqui a taxa da B3 vai estar isenta, vai ser zero, e o rendimento vai subir para 77,15% da Selic meta. Não é do CDI, né? É da Selic meta. A comparação que estou fazendo aqui é com a Selic meta, porque a base de comparação da poupança também é da Selic meta. Então, isso aqui já melhorou bastante para quem está dentro dessa faixa de isenção. Mas vamos supor que você tenha R$ 20 mil. Qual vai ser a sua situação? R$ 20 mil. Um, dois, três. Ok. Então, a sua situação vai ser essa. Você vai estar isento até R$ 10 mil e vai ser tributado nos outros R$ 10 mil. E, na média, você vai estar ganhando 72,52% da Selic meta. Já está muito próximo dos 70% da poupança. Se eu passar esse valor aqui para R$ 30 mil, já cai para R$ 70,97. Se eu passar esse valor aqui para R$ 40 mil, já cai para R$ 70,20. Praticamente, já empatou com a poupança. Então, para quem que vai ser interessante aplicar no Tesouro Selic? Só até R$ 10 mil. Então, a partir de R$ 10 mil não vale mais a pena você aplicar no Tesouro Selic. A não ser uma questão de segurança e diversificação. Do ponto de vista da rentabilidade, se tiver um valor acima de R$ 10 mil, bem acima de R$ 10 mil, do tipo R$ 30 mil, R$ 40 mil, R$ 50 mil, do ponto de vista da rentabilidade, não vale a pena. Só mesmo repetindo, mais uma vez, né? Diversificação e segurança. Agora, preste atenção nessa linha aqui de baixo. Vamos supor que no início de agosto agora, na próxima reunião do Copom, que a Selic meta caia para 2%. Então, quem tem R$ 10 mil vai conseguir receber 76,48% da Selic meta, considerando aqui o período de um ano. Agora, vamos ver quem tem R$ 20 mil. Quem tem R$ 20 mil, já vai cair para 71,27%. Vamos ver para R$ 25 mil. Já caiu para 70,23%. Praticamente, já empatou com a poupança. Agora, vamos ver R$ 30 mil. Então, quem tem R$ 30 mil, vai cair para 69,53%. Menos do que o rendimento da poupança. Então, continua no CTI, merecendo cuidado e atenção. O que o Tesouro Direto poderia fazer para melhorar um pouquinho isso aqui? Reduzir o spread. Porque o spread também, ele come uma boa parte da rentabilidade quando você faz o resgato antecipado de um título do Tesouro Selic. Beleza? Então, é isso. Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, clique no botão de joinha aqui logo abaixo. Inscreva-se no canal e também ative o sininho para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.